E aí, rapaziada, vamos fazer um pionavão, tio Fio. E aí, eu só chamo lá pra apoiar pra vocês aqui, mano. Estamos aqui dentro do nosso golfe amarelão, velho. Que demais! E, cara, vocês lembram aí que no episódio anterior nós paramos exatamente aqui mesmo, né? Nós trouxemos um cara aqui que tava trabalhando em obra lá do outro lado lá. E depois? Tá meio difícil achar passageiro nesse episódio. Se você ainda não acertiu, vai lá, vai lá, acertou aí, volta aqui depois pra acertar isso também. É claro! Cara, tava muito difícil eu achar passageiro, eu tive que ir lá pra obra lá. Exatamente. Aí o camarada pediu pra fazer uma corrida, aí o camarada veio pra cá, mano. Falou de arma, mano. Pra fazer o quê? Eu também. Vamos matar o patrão dele pra voltar pra poder se vingar? Então é o seguinte, cara. A gente vai ligar nosso aplicativo aqui. Passaginho encontrado. Ó, tem um camarada aqui atrás, aqui, ó. Demos sorte. Uhul! São dois. É! Todos os dois, aí. Fudei até o talo! Eita, tem um cara chapado ali, hein? É mentira! Onde é que tu é, carnal? Nunca mais fala do meu pai, tá vendo? Ai! 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 E morreu! Faz tempo. Ah, agora eu entendi! Tem um cara ali no chão, ali, muito doideira. Perfeito! Perfeito! Por que que cê matou? E aí, molecada! Hein? Vocês trabalham onde? Eu sou ladrão, rapaz. Eu também. Vocês são paramédicos? Faz tempo. Podia ajudar o cara ali, né? Não, nada a ver, irmão. Você mole? Vocês vão entender o paramédico desse aí? Qual a cena? Não vai entender, né, velho? Os paramédicos vão ajudar o cara ali, deixa o cara no chão, tá ligado? Ainda deve voltar pra casa ainda. Isso é problema meu! Não dá pra entender, não. Falou, maluco? O carro desenvolve muito bem, cara. Meu Deus do céu. Vou lá pro centro. Legal! Fazer uma bagunça lá. Que demais! Por favor, passageiro, coloque o centro de segurança. E tenha uma boa viagem. Dá certo aí, filho. Não. Você me quebra. Mano, melhor aquisição que eu fiz, velho. Exatamente. Melhor aquisição que eu fiz esse ano? Não. O que vocês acham? Uma perda de tempo. Você quer um comentário aí? Não! Comentários aí. Você prefere fazer um golfezinho ou com aquele carro anterior aí? Diz que eu mudei pra melhor. Não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Lógico que é pro golfe, né, mano?